Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal, mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo aqui o review do Vaxi PA Black, tá? Esse aqui não é o Vaxi PB, tá? É o Vaxi PA Black, que é basicamente os modelos da Vaxi, porém sem aquela estampa e consequentemente não tem revestimento, tá? Aqueles outros modipads que eu fiz review recentemente, os vídeos vão aparecer aí no card, são pads realmente muito bons, tá? Mas eles têm um leve revestimento sobre ele, né? Que com o tempo isso vai desgastar e ele torna a superfície um pouco diferente, né? Torna a superfície mais suave, mais macia e consequentemente o mouse acaba deslizando um pouco mais. Esse daqui, ele não tem esse revestimento, então é o mousepad que a gente sente mais o tecido mesmo, né? Sem esse revestimento. É como se fosse um Zao EGSR, onde a gente sente bem a textura do tecido do mousepad. E, bom, é um mousepad, sim, que eu tava bem confiante que eu iria gostar, porque eu sempre gostei muito de usar o EGSR, mas eu acho que ele tem um grande problema, que é pra fazer microajustes, tá? É um mousepad bem terrível pra fazer microajustes, porque ele é tão lento, tão lento, que o mouse agarra literalmente nele, né? A gente não consegue fazer um pequeno movimento. Mas ele é muito bom ao mesmo tempo, porque ele é bem control, né? E esse daqui, ele não é tão control quanto usar o EGSR, mas ele acaba sendo melhor pra fazer microajustes. Então, o mousepad, sim, que eu acho que tava meio que faltando no mercado, eu acho que até tem algumas opções, que eu não testei particularmente. Mas esse aqui eu achei bem interessante, né? E a gente vai falar aqui sobre ele. Eu vou falar também onde vocês conseguem comprar eles, tá? São mousepads, assim, um pouco mais caros, mas que tem ainda uma relação de custo-benefício. Se você consegue importar eles sem sair muito caro. E que são mousepads aí que estão sendo bem usados pelos jogadores profissionais atualmente, né? Então, vamos começar aqui a falar sobre o unboxing e, consequentemente, a performance e comparar com outros mousepads também. Bom, de unboxing, é praticamente a mesma coisa dos outros mousepads da Vaxi, tá? Vem naquela mesma caixa. Só que esse daqui eu notei que ficou com boas saliências nele, tá? Esse daqui tava guardado até eu começar a gravar esse vídeo. Eu já usei bastante, mas eu guardei de volta pra usar outros mousepads. E eles ficam com um pouco de saliência, tá? Ele fica um pouquinho de saliência em várias partes aqui no meio do mousepad. Não que eu sinta isso sobre ele quando eu tô usando o mouse, mas fica um pouquinho ali. Eu acho que pode ser que tenha algumas pessoas que se incomodem com isso. E vai levar um tempinho aí, alguns dias de uso, até ele ficar 100% reto. Ele tem a mesma medida dos outros mousepads, né? Que é 47cm por 39cm, com espessura de 3,5mm, tá? Ele tem o logo lá em cima na direita, que eu praticamente não sou muito fã de ficar naquele canto. É um logo grande até. Eu prefiro que ele fique embaixo na direita e que fosse um pouquinho menor. Eu acho que a chance de você usar aquele trecho do mousepad é muito mais do que você usar a parte de baixo. Mas no meu caso não tive problema, não uso. Mas pode ser que algumas pessoas passem por cima, né? E é uma parte praticamente morta do mousepad. Porque quando a gente passa, a gente sente que ele tá raspando um pouquinho ali. Não fica muito legal passar por cima. Não que ele enrosque, mas a gente sente que tá passando por cima e isso gera um incômodo, né? Então eu praticamente preferia que fosse na parte de baixo um pouquinho menor. A base dele também é igual aos outros modelos, tá? Uma base que na minha mesa aqui tem uma aderência muito boa. Não tive o menor problema, tá? E acredito que na maioria das mesas também não vai ser problema a base dele. Mas pode acontecer de uma mesa ou outra e não ter uma boa aderência. Já a borda ele não tem, tá? Uma borda sem costura que... Bom, aparentemente tem uma boa durabilidade, né? Comparando com os outros mousepads da Vaxi que eu usei. Não tive o menor problema até agora, com seis meses de uso. Então acredito que se você não for um cara muito relaxado, você não vai ter problema. Agora em questões de performance, eu vou deixar uma gameplay rodando aí. Um mata-mata simples, só pra vocês terem uma ideia de como que ele se comporta. E a gente já volta aqui pra complementar o review. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E o que eu achei desse mousepad aqui jogando, tá? Eu, departamento, jogo mais CSGO, tá? E jogo um pouco de Valorant. Tem época que eu jogo mais Valorant e jogo um pouco de CSGO, mas no momento eu estou jogando mais CSGO. Sempre foi meu jogo principal. E eu uso sensibilidade baixa, 400 dpi e 1.6 de sensibilidade. E basicamente é assim. Mousepad e control realmente muito bom, tá? Não é o mais control do mercado, mas não chega a ser aquele control que puxa um pouquinho mais pro speed, tá? É um pad e control um pouquinho mais rápido do que eu usar o IGS-R, por exemplo, que é um pad e control realmente excelente. Mas como eu falei no começo do vídeo, o grande problema do usar o IGS-R é começar a fazer o movimento, né? É um mousepad que segura bem o mouse, né? Então, isso atrapalha muito em fazer um microajuste, você tá numa situação ali que você precisa fazer uma correção rápida na mira. E isso, digamos que é um pouquinho mais complicado não usar o IGS-R e que isso me agradou muito aqui nesse mousepad, né? Como eu fui testando muita coisa nesse meio tempo, eu usava a coisa speed e via que microajuste com o mousepad mais rápido era muito bom. Só que eu tinha certos problemas ali pra manter a precisão da mira em algumas situações, né? O mousepad ficava... a mira ficava escorregando muito sobre o mousepad. Então, eu tava procurando algo que não fosse tão lento quanto usar o IGS-R, mas que não fosse um control quase speed. E eu tava com uma boa dificuldade em encontrar esse tipo de mousepad. E eu encontrei isso aqui nesse mousepad, tá? É algo realmente muito bom, eu gostei bastante. E pra você iniciar o movimento não vai ser ruim, porque ele não vai ser tão lento assim. Então, é um mousepad que me agradou muito, muito mesmo. E recomendo, sem sombra de dúvidas, pra você que gosta desse tipo de mousepad. Eu acho que tem uma boa galera aí que geralmente me pergunta qual mousepad control comprar, qual que é o melhor control. E na minha opinião, pra quem não gosta daquele pad extremamente control, esse daqui é realmente excelente, tá? Eu vejo ele como uma das melhores alternativas, tá? Eu acho que vai ter alguns mousepads bons também, por exemplo, o Saturn da LGG. Só que o Saturn vai ser mais rápido, então pode ser que não agrade algumas pessoas. E esse daqui, puxando mais pro control, com um bom microajuste, na minha opinião, realmente muito bom. E recomendo, sem sombra de dúvidas, tá? É um mousepad que, como eu falei, não vai ter revestimento. Então, a durabilidade dele deve ser boa, tá? Não usei tanto tempo assim pra dizer pra vocês. Sobre ser afetado pela umidade, também não sei dizer pra vocês, porque é algo que eu não tenho problema, tá? Mas eu acredito que seja. Mas eu acredito que não seja tão afetado, mas acredito que vai ser afetado. E é basicamente isso. Um pad realmente muito bom. Então, recomendo pra você que tá procurando algo control, que não seja tão lento e seja bom ali pra fazer um microajuste. Recomendo, sem sombra de dúvidas. Eu acho que serve também pra outros jogos, tá? Mas eu recomendo mais pra jogos no estilo de CSGO e Valorant. Rebo 6 também eu acho que talvez seja uma boa, tá? E mais jogos muito frenéticos, eu acho que talvez não seja a melhor opção. Ao menos que seja a sua preferência mesmo. E galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra dar aquela força. Se inscreva pra ver mais vídeos como esse. E até o próximo review.